Oh, acabei de ter uma ideia fudida. Eu, qual é, qual é, rapaz, então? Ficha, ok. Tá batuado. Oh, tava aqui a pensar. Eu acho que tive uma ideia ficha até. Começar aqui uma cena aqui no canal. Eu acho que ainda não... Hum, hum, mano. Essa ideia aqui ainda ninguém teve, de certeza. Põe a visão, tava a pensar aqui mesmo. Fazer aqui uma playlist aqui no canal. Então, vê com os sons que nós reagimos. Mas, não sou eu que vou escolher. Somos nós todos. Nós todos é que vamos escolher isso. Cara, no final de cada vídeo, vocês veem aí embaixo nos comentários. Escrevem só. Entra ou não entra. Eu vou chegar e vou ver qual é que tem mais. Você entra, você não entra. E depois, se eu só entrar, eu vou por dentro da playlist. Mas, ah, ainda não tenho nome pra essa playlist. É só uma ideia também. Nem sei como é que... Mas, ah, só uma cena. Se vocês forem comentar, nada de chupapilismo, nada de... Ah, se só não tiver assim tão fiche, digam só não entra. Não é porque vocês gostam dele ou... Não, mano, nada disso, nada disso. Vamos ser honestos e transparentes. Se vocês gostaram, digam entra. Se não gostaram, digam não entra. Ah, vamos só manter os mambos justos aqui. Essa playlist não vai ser minha, mano. A playlist vai ser nossa. Por isso, ah, vamos decidir tudo. É pá, ah, como ainda não somos aqui muito no canal, no princípio, se calhar eu ainda vou decidir. Mas, ah, assim que começar a ter mais comentários e que... Já a decisão já não vai ser minha. Vai ser da comunidade, estamos aqui. Somos poucos, mas somos bons. Mas, ah, mas agora falando aqui do som, hoje estamos aqui para reagir. Carlito Lagangues, Gangway No. 1, ou No. 1, e depois Rock'n'Roll. O Rock'n'Roll aí quer dizer o quê? Diga aí nos comentários, aqui. Album, não sei o quê que ele está a fazer. Epê. Eu, por acaso, sempre pensei que o nome dele era Carlitos. Afinal, é Carlito mesmo. Mas, ah, ah, ah. E, rapaz, se vocês queiram de Parqueiras aqui no canal, o movimento é... Clube. Tranquilo. Bora para o vídeo. Rock'n'Roll. Ah, está no trending. Número 24. Sim, mano, Alaska. Yo, isso é dica do gajo, mano. Isso é dica do gajo, mano. Isso é dica do gajo, a gente só sabe. Hum, hum. Isso entra em todos os beats. Bitch. Hey. Yo. Robobina. Robobina. Isso, porco. Game está a ficar violento. Yo. Ah, porque ele é cusé, yo. No, isso é cusado da base. Mas aquela música é do que? O Vagate, Lê, Bofulli, Oncroft. Ah, do Xivroods, com a música do... Mua. Ya, 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 ya. O que é que ele está a falar de hoje? Ai, ai. rapaz parte em francês eu não entendo muito mano mas credo aí a gente sinta mal rapaz rapaz eu sou do gajo mano foda-se eu sei que o gajo está a falar mesmo merdas mesmo que é verdade eu sei que o gajo está mesmo a falar merdas mesmo che pena que eu não entendo mas dá mesmo para ver mano isso certeza o gajo está a mandar dica mano isso nem está escondido mais isso não é camuflado mano o gajo está mesmo a mandar mano mano está genial mano foda-se isso aqui está genial mano foda-se que que é isso e eu uma dia caprichou nessa música foda-se foda-se mano foda-se que que o gajo tem mano o gajo está a falar de boi da gente mas acho que isso aqui não foi coisa mas que vocês credo mano ó bué de referências aqui nessa música que vocês credo então olha lá olha lá olha lá olha lá olha lá e aí e aí eu já já HMMMMM Aaaaaah, sonja intro Pinado do Sooto man Oh grande cena Arrasas, o sozinho Es que drill man Fila da Cota Fila da Cota Ok Fila da Cota Fila da Cota Eu rapaz Foda-se Rapaz, papureto Esse aqui dos drivos mais fudidos Que eu vi até hoje Mais fudidos E só ouvi a parte em português Se eu entender essa parte em francês Também acho que também ia ficar O que o gajo fez Eu A pessoa que fez o bicho matou isso Matou esse mano, matou esse mano, a pessoa que fez o vídeo, matou, filha da puta mano, isso tá, isso tá, beat, dica, vídeo, filha da puta mano, ó esse som aqui dos shows mais fodidos que eu já vi mano, esse aqui, rapaz, papo preto, esse aqui é o melhor som que o gajo já fez mano, melhor som que o gajo já fez, foda-se, yo, rapaz, playlist aqui no canal vai ser estreada com esse som aqui, esse som aqui, foda-se, filha da puta, e aí rapaz, o que foi esse, espero que tenham gostado, se gostaram, aumentam um gosto, subscrevam o meu canal, ih, caralho, subscrevam o meu, subscrevam essa merda, subscrevam o meu canal, comentem a mais sons que é para um gajo fazer react e partilhem o vídeo com os vossos tropas, o vídeo foi esse, depois. Tchau.